Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael, quinta alta consecutiva para o Ibovespa, seguindo o movimento de alta dos mercados norte-americanos, principal destaque do dia de hoje, setor financeiro, que geralmente é a porta de entrada dos investidores estrangeiros, então lá fora um clima melhor, aqui o setor financeiro costuma responder bem. Mas a gente vai dar uma olhada no gráfico e vai ver que o candle de hoje demonstra a força dessa região dos 109 mil pontos, a gente vem falando que é uma região importante para fazer parcial, para tirar um pouco a mão das compras que a gente sinalizou ali na região dos 103 mil pontos, ainda sigo com essa mesma recomendação, faça parcial. E o principal destaque do dia, todo mundo estava esperando, era a fala do presidente do FED, Jeremy Poole, e ele praticamente não mudou o tom, ele reforçou a necessidade do Banco Central norte-americano em seguir aumentando os juros para controlar a inflação, que só vai reduzir esse ritmo se tiver evidências claras e convincentes, segundo ele, que a inflação está caindo, que se comprometer um pouco a atividade não tem problema, então o mais importante é a questão inflacionária. E aí ele fez uma crítica, dizendo que o Banco Central norte-americano deveria ter, demorou para antecipar a alta de juros, como aconteceu aqui no Brasil, o Banco Central, o nosso subacenso dos juros, subiu bem os juros, por conta da inflação, também por conta de outros efeitos fiscais, e aí ele falou bastante disso, que agora o FED tem um grande trabalho para fazer. Enfim, é o mesmo tom que ele adotou nesses últimos discursos, não mudou nada. E aí lá fora, a gente já vem comentando essa questão que está barato, que existem oportunidades no mercado de renda variável como um todo, aqui a gente já fez uma boa parte do movimento, lá fora está fazendo um movimento de recuperação. Então o mercado em geral está nessa pegada. Beleza? Então vamos dar uma olhada no fechamento, para entender um pouquinho essa questão do Bovespa. Então vamos lá, é o seguinte, a gente vem comentando sobre a importância desses 109 mil pontos. Por quê? Porque aqui é por onde passa a média mal de 21, foi o último fundo perdido. E como a gente pode observar hoje, deixou uma longa sombra superior. Deixou uma aqui, deixou a segunda aqui, deixou a terceira aqui. Aqui é uma região forte de resistência. Então eu vou até, eu vou colocar o fechamento de hoje como uma referência. Está vendo? Essa referência aqui. Essa região aqui do 109, 108, foi o ponto que abriu caminho para esse movimento de alto, para cá. E aqui, tentou a recuperação, depois devolveu tudo. Enfim, como a gente comentou, aqui é para fazer parcial. Qual que é a expectativa? O mercado vai fazer um pullback novamente para esse 106, 105. Quem sabe oferecer uma nova oportunidade de compra. Beleza? Essa é a principal ideia para o mercado, pelo menos para mim. Então, aqui eu não vou buscar compra. Beleza? Queria chamar a atenção, Equatorial. Teve o resultado hoje, o resultado foi bom. Mas, em especial, você dá uma olhada um pouco nos comentários dos analistas. Me manda que o preço, o risco retorno para ter entrada aqui não está muito bom. Mas vale, aqui ó, vale ficar de olho nesse, se retornar para esse 23,50, 23,30. Seria muito, muito nessa expectativa que o Iboveso pode fazer. Então, vamos ficar atentos. Marca aí esse 23,30, 22,60 com uma ótima referência de compra para o papel. O resultado foi bem legal. E, na outra parte, o resultado de Magazine Luiza não agradou. Tanto que o papel aí caindo, caiu, fechou com uma queda de 11%. Então, eu não vou falar tanto sobre os resultados. Fica o convite para você ir lá no meu Instagram, no Rafa Investir, e ver o último, né? Raio-X dos resultados, na verdade, é o último dessa primeira temporada de 22, né? Que eu falo um pouquinho mais sobre o resultado. Mas, não agradou. Fica a expectativa de acelerar um pouco mais a venda. Mesma situação de IRB. O resultado também não foi bom, tá? Foi longe de ser muito longe de bom. Diversos não recorrentes. E a empresa segue sua tendência de baixa principal em busca de novas mínimas, tá? Também, a Equatorial foi um resultado legal. E teve também o do Banco Inter, que também não foi uma maravilha, tá? Não foi uma maravilha. Mas, o papel fechou uma ligeira alta, né? Aqui, né? Se a gente for pensar, está testando a média maior de 21. Se perder esse R$14,80, espaço para retornar para o último fundo, beleza? Dos destaques. Banco do Brasil, nossa comprinha aí dos 33. Aqui, pessoal, né? Se você não fez parcial, aqui tem que fazer parcialzinho, tá? Aqui tem essa região dos 35, 36, tem que fazer parcial, beleza? Bem, passa parcial e vamos ver se consegue fechar esse gap do 2020, nessa região dos 37 e 50. Mesma situação para Bradesco, tá? Passa parcial por aqui. Aqui é uma região de parcial, beleza? Aqui é uma região importante de fazer parcial do papel. Itaú, ó, para quem gosta de uma venda que faz sentido, porque o papel está em tendência de baixa no curto prazo, no curtíssimo prazo, tem uma venda para ser feita se deixar para trás. A mínima, stop acima da máxima, tá? Para quem gosta desse tipo de operação. Vale, está no mesmo ponto, não sai do lugar. Nessa região dos 70, 80, tá? Não sai do lugar. Gostaria de fazer uma parcial mais próxima de R$ 85, tá? Gostaria de fazer essa parcial aqui. Aqui está, no preço, né? Não tem nem como fazer algum tipo de parcial. Aperta o abraço. Primeiro movimento de correção um pouco mais forte. Conta acima da média maior de 21, vá levando sem problemas nenhum. Se você quiser fazer uma parcial por conta do financeiro, não tem problema. Mas se você quiser fazer uma parcialzinha de 15, 20% da posição, não muito mais do que isso, tá bom? Dos, deixa eu pegar aqui, dos destaques do dia, destaques de alta e de baixa. Bom, o grande destaque de queda do dia foi Rappi Vida, né? A empresa, a empresa tomou um resultado horroroso, na verdade, né? É o setor que está muito ruim, né? O fato é esse, o setor, o setor de saúde está muito ruim. E o papel segue o movimento de baixa, tem como alvo esses 5,60. Aqui tem que dar uma estudada, entender como é que está a empresa, ver os principais fatores, né? Entender as perspectivas, mas você olha para o setor inteiro, está muito difícil. Então, papel forte queda hoje, né? Além do destaque de Magazine Luiza, IRB também foi destaque de queda. O que mais que teve? Esses foram os destaques de queda de hoje. Da ponta positiva, Cogna. Opa. Não, aqui não. Cogna. Confirmando aqui o que indo de reversão sobre a média mão de 21. Como a gente falou, já comentou por aqui, essa região de 2,50, 2,40, para quem quer começar a montar uma posição, acho bem interessante. Bem interessante mesmo. Mesma questão de eduques, está fazendo a 1 da 1. Quando fazer a 1 da 2 de pullback, pode ser uma bela oportunidade de compra de papel entre 16,50 e 15 e 60. Vamos ficar de olho nessa expectativa de pullback do mercado e esses papéis que iniciaram uma tendência de alta no curtíssimo prazo, em busca de alguma compra. E papéis que estão em forte tendência de baixa, que só fizeram repique nesse movimento de alta, vale a pena buscar algum tipo de venda. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.